Meio que sem querer, dia desses, saí do básico e caí na make pink. Um smoke pink, algo mais pá. Diferente do que eu costumo fazer, até por eu não dominar muito com as cores. Ficar mais ali na zona de conforto mesmo que eu prefiro, que é o basicão. Só que aí resolvi fazer uma maquiagem usando, mais uma vez, essa palhetinha aqui da Louis Ansi. Que eu vi que vocês gostaram bastante no vídeo de make pra festa. E daí que eu fui dando umas olhadas nas cores. Eu falei, vou pegando um pouquinho desse, um pouquinho daquele. Saiu uma make pá. Postei no Instagram e muitas de vocês gostaram. Inclusive, algumas comentaram até o fato de servir de inspiração pra uma formatura, uma colação de grau. Daí que eu perguntei no Insta se vocês se interessariam em ver o vídeo aqui no canal. Mais devagar, contando os detalhes do passo a passo. A maioria disse sim. Só tô aqui pra compartilhar com vocês esse tutorial com um toque de cor. Então é isso, já falei um bocado. Mas eu espero que vocês gostem do vídeo, do tutorial. Não se esqueça, deixa aqui seu like caso você goste dele. Inscreva-se no canal. E deixa aqui a sua opinião, compartilha comigo o que você achou desse resultado. Um beijo, fique com Deus, obrigada pelo carinho. Bora lá conferir. E na preparação de hoje eu aplico o Revitalift Laser X3 Cicatricorrect da L'Oreal. É uma antidade que promete minimes aginhas, dá uma clareada na pele. E eu só usei ele como pré-maquiagem porque eu tenho gostado muito da sua textura na pele. Deixa o acabamento macio, lisinho. Tô testando ainda. Volto já pra contar pra vocês. A base de hoje é a Super Fresh da Intense de Boticário. É uma base que tem um toque levemente hidratante, tem uma cobertura mais leve. Eu adoro, é uma das bases favoritas pro meu dia a dia. Corretivo, eu usei hoje o Instant Age V&Y da Maybelline. É um corretivo que tem uma cobertura muito bacana, então intensifiquei um pouco mais já que a base é mais levinha. Esse é no tom médio e fica perfeito no tom da minha pele. Espalhei tudo com a esponjinha da Eudora, a esponjinha que eu tenho usado no momento. Pra corrigir a sobrancelha, eu usei o gelzinho, a pastinha da Mari Maria. Tenho um pouco de cuidado porque eu não domino muito com gel não, gente. Eu prefiro pozinho ou caneta. Agora eu vou fazer o contorno com o Brown Sugar da Bruna Tavares. Esse pó tem um tonzinho suave, mas eu intensifico a aplicação já que ele esfuma muito bem. Ele tem um tom bonito, eu particularmente adoro. Deixa o contorno bem natural. E assim como o contorno, o pozinho de blush também é da Bruna Tavares. É a cor Magnolia e eu adorei essa tonalidade na minha pele. Também ficou com um tom natural marcante ao mesmo tempo. Dá aquela cor de sol de bem bonita. Vou selar esse corretivo, vou iluminar, fazer baking com pó da Playboy. Na cor 01, pó translúcido. Eu adoro, eu tô aplicando com a esponjinha justamente pra pó da Oceane. Marco bem pra o contorno ficar marcadinho. E agora vamos pra palheta. Esse pé é o da Louis Anse. Peguei um tonzinho de rosa mais claro, que tem um fundo meio arrocheado. Fui marcando, depositando a sombra no canto externo, trazendo pra dentro. Nada de muito diferente do que eu já tinha mostrado e costumo fazer. Vou esfumando bastante. A única diferença é que eu intensifico, pego bastante. Eu sinto que essa sombra, ela é pigmentada, mas assim, bem suave. Você precisa insistir. A textura do pó é fininho e com isso eu sinto a necessidade de tacar bastante sombra. Tem que esfumar com cuidado também pra não pesar na mão. Agora eu peguei esse tonzinho de vinho, que é um tom lindo, gente. Combinou bastante. Peguei o pincelzinho de esfumar, fui depositando, tacando por cima, né? Pra criar aquela transição. Aos pouquinhos, fui esfumando, trazendo pra dentro, por cima da sombra anterior, da primeira. Trouxe até um pouquinho mais pra dentro, próximo do canto interno dos olhos. Assim como o hen de raios dos cílios inferiores, são as mesmas sombras. Peguei com o pincelzinho menor, pra criar essa dramatizada aqui no olhar. E a sombra mais cintilante rosada da palheta. Eu peguei com o pincelzinho de cerdas, que não são sintéticas. Umedeci esse pincel e aí sim ele ficou com esse tom mais pigmentado, mais cintilante. E eu acho que combinou bastante. Eu particularmente adorei. Então apliquei ele em toda essa pálpebra móvel, assim, até um pouquinho no início do canto externo. Da onde tá a parte mais intensa da sombra. Agora eu vou fazer o delineado com a caneta delineadora da Kat Von D. Um delineado bem, sim, simples. Só que daí eu puxei um gatinho, pra dar uma leve destacada. Então eu tentei fazer uma linha bem fininha, pra não tirar a beleza da pálpebra móvel. E máscara pra cílios eu apliquei a verde trópico da Ruby Rose. Várias camadas. Porque inicialmente eu ia ficar só pela máscara. Daí que depois eu resolvi colocar cílios postiços. Mas essa máscara já dá um super resultado. Agora eu vou aplicar esse iluminador da Eudora. Um iluminador com fundo dourado lindo. Ele é demais, gente. Aplico todos os pontos de iluminação pra dar bastante glam nessa maquiagem. Principalmente no canto interno do olho, que eu acho que faz toda a diferença. Dá um olhar bem glamouroso. Daí, como desde daí, apliquei os cílios postiços da face. Os cílios postiços que vocês estão amando. Nos lábios, apliquei esse batom da linha Bomb da Eudora. É a cor nude. É um tom super bonito. E que, na minha opinião, assim, ao olhar, achei que combinou bastante. E essa é a maquiagem de hoje. Toda trabalhada no pink, no rosa. Na maquiagem festa, formatura, madrinha, enfim. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa opção. Dessa mescla de cores. Se você gostou, não se esqueça. Compartilha aqui comigo sua opinião, que eu tô super curiosa pra saber. Grande beijo. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.